Olá, boa tarde. Acompanhe agora as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. A fila de espera do programa Bolsa Família foi zerada pela terceira vez neste ano. Em agosto, 828 mil famílias começam a receber o benefício. No total, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai repassar mais de R$ 2,4 bilhões para quase 13,5 milhões de famílias em todo o país. De acordo com o ministro Osmar Terra, o governo federal aprimorou os mecanismos de controle do Bolsa Família para destinar o benefício a quem realmente necessita. Maior precisão, agilidade e menos complicações. São algumas vantagens do uso da tecnologia 3D na medicina. Um novo equipamento tem ajudado os pacientes do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, Jamil Haddad, o INTO, que é uma unidade do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. A máquina que permite essa evolução foi doada por um profissional ligado à NASA, Agência Espacial dos Estados Unidos. Quem conta para a gente é a repórter Natália Mello. Nem parece, mas faz menos de duas semanas que seu Adiel, de 81 anos, operou o ombro. Ele foi o primeiro no país a se beneficiar da tecnologia 3D para colocar uma prótese. Foi essa máquina nova que chegou ao hospital até, quer dizer, foi que passaram para mim através de doação. E uma máquina em tecnologia, como se diz, de ponta, né? E em 3D. E não sei se tem alguma coisa, qualquer coisa ligada com a NASA que eu não sei bem. Está certinho, seu Adiel. E o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO, é o único no Brasil a utilizar essa tecnologia. Uma impressora que gera moldes e guias em 3D para que os médicos tenham mais precisão na hora de colocar as próteses e diminuir o risco de atingir estruturas, como nervos e grandes vasos sanguíneos. Ela veio a utilizar-se dessas informações que a gente tem e que até hoje a gente interpretava a partir dos nossos olhos numa confecção e no desenvolvimento de um software. Esse software, ele de fato gera informações. Essas informações vão gerar um guia, o que a gente chama de um guia, para que você possa determinar o correto posicionamento de uma prótese de substituição articular. O cirurgião lembra que a nova tecnologia ajuda principalmente os pacientes com lesões mais graves na articulação e que não teriam a possibilidade de um tratamento bem sucedido com o método tradicional. O que é preciso gera menos imperfeições na realização de qualquer ato cirúrgico. Isso, então, é bom para o doente, porque não tem complicações. A outra coisa é assim, você agride menos o doente, o tempo cirúrgico é menor, tem menos chance de ter que fazer uma transfusão sanguínea, ele fica menos tempo internado e assim sucessivamente. Em cinco anos, a fila cirúrgica aqui no INTO reduziu para metade, de 22 mil para 11 mil. E com a nova tecnologia, a ideia é diminuir ainda mais esse tempo de espera. Além do ombro, a expectativa é ampliar as cirurgias para outras articulações, como quadril e coluna. Renata é mais uma paciente do INTO que colocou prótese. É a segunda cirurgia que ela faz no ombro, mas é a primeira vez que tem uma recuperação tranquila. Ela atribui o sucesso à tecnologia 3D. Eu creio sim, porque da primeira vez foi terrível. Então, eu acredito, porque a tecnologia fez toda a diferença, eu creio que ela fez toda a diferença nessa minha cirurgia. Eu não senti nada, eu voltei, quando eu voltei do centro cirúrgico para a UTI, eu nem... Quando eu acordei, eu estava bem, estava normal, estava sentindo nada, graças a Deus. Uma das primeiras coisas que eu espero é retomar a minha vida. Já seu Adiel, continua com a rotina de sempre e diz que não tem do que reclamar. Não mudou nada, só mudou que eu tenho que ficar em casa, não posso fazer extravagança. Estou, como se diz, cumprindo o que o médico me recomendou, para dar tudo certo, que já deu certo, graças a Deus. Então, daqui para frente, estou com coisa boa. E olha, mais notícias de saúde. Homens e mulheres de até 26 anos podem se vacinar contra o HPV nos postos de saúde pública. O Ministério da Saúde decidiu ampliar o público-alvo. O diretor do Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, João Paulo Toledo, explica que a decisão é válida apenas em municípios que ainda tenham vacinas em estoque com validade próxima ao vencimento. A vacina de HPV é uma vacina que já está incorporada no Calendário Nacional de Imunização desde 2014. É uma vacina segura e eficaz para meninos. Ela está indicada na faixa etária de 11 a 13 anos e para meninas na faixa etária de 9 a 14 anos. Nós decidimos, pela ampliação da faixa etária da vacina, pelo fato de ainda termos estoques de vacina que estão para vencer agora no mês corrente de setembro de 2017. A forma como o professor transmite conhecimento pode transformar a realidade de crianças, da escola e da comunidade. É assim, em uma escola do Recanto das Emas, aqui no Distrito Federal, a professora Mariana adotou uma maneira nova de contar a história, de falar sobre as nossas origens africanas e valorizar os antepassados negros. Nós vamos então agora aprender um pouco mais sobre esse projeto, reconhecido pelo Ministério da Educação, e saber como outras ideias podem concorrer ao Prêmio Professores do Brasil. Contar histórias tendo como heroínas personagens afrodescendentes. Essa foi a proposta pedagógica Princesas Negras, que esta professora do Jardim de Infância, de uma escola pública no Distrito Federal, levou para a sala de aula. O projeto foi o vencedor da região centro-oeste do Prêmio Professores do Brasil em 2015. A gente quer dar mais um apoio aos alunos, a escola se envolve de outra forma, se tornou bem maior o projeto. A ideia que começou com uma turma foi ampliada, e hoje faz parte do plano educacional de toda a escola. A Lei 10.639 de 2003 prevê a cultura afro, a história afro, e africana e afro-brasileira dentro das escolas. Na educação infantil, a gente acha que é ainda mais difícil, porque poucas escolas trabalham. Então, a Mariana, com o projeto que foi premiado, ela começou a compartilhar essa vivência dentro do grupo de professores, os professores se interessando pela temática, e agora faz parte do projeto político-pedagógico. Experiências inovadoras, projetos desenvolvidos por professores da rede pública, que trazem novas formas de dar aula e melhorar o processo de aprendizado dos alunos, podem ser inscritos no Prêmio Professores do Brasil deste ano. O Brasil está cheio de bons professores e boas práticas em educação. O prêmio, que está na décima edição, é uma iniciativa do Ministério da Educação, e tem como objetivo compartilhar boas experiências e valorizar o professor da rede pública de ensino. Para a edição deste ano, foi criado um aplicativo no celular que auxilia o professor que quer participar a desenvolver o projeto. O concurso tem seis categorias e está dividido em três etapas, a estadual, regional e a etapa nacional. Na última, 30 trabalhos vão ser selecionados. A premiação será em 6 de dezembro. Aos ganhadores vão ser distribuídos R$ 255 mil em dinheiro, além de equipamentos de informática e viagens ao exterior. As inscrições estão abertas até o dia 25 de agosto. É um prêmio que valoriza o professor, que reconhece o trabalho do professor e que dá visibilidade a trabalhos que às vezes estão em cidades muito distantes do interior do Brasil. Nós ficamos por aqui. Acompanhe a nossa programação também na internet. E não esqueça, nossas reportagens estão disponíveis no YouTube. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.